Olá, bom dia. Logo mais às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa ao lado do ministro das cidades, Gilberto Occhi, da cerimônia de assinatura de contratos de infraestrutura urbana com o governo de São Paulo. O evento vai ser aqui no Palácio do Planalto. Segundo o Ministério das Cidades, os investimentos nessas obras de saneamento e mobilidade urbana em São Paulo são de 3 bilhões e 300 milhões de reais, sendo 1 bilhão e 400 milhões do Orçamento Geral da União e o restante de conta partida do Estado. No fim do dia, a presidenta embarca para Quito, capital do Equador, onde deve chegar às 8 horas da noite pelo horário local, que é de 3 horas a menos em relação à Brasília. O Equador é o país sede da Secretaria-Geral da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Enfim, esse país, o Equador, vai receber a reunião do Conselho dos Chefes de Estado e de Governo da Unasul. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.